Já acabou e é para sempre Embora o céu não é papete pra você pisar E tá ali enrolar Eu já tô vendo a decisão, não consigo mudar Tô deixando pra lá Daria a sua liberdade Quando a boca tá Então vai, segura na mão Se der vontade, beija na boca E na roupa, eu não volto atrás E vai, não perde o seu tempo Seguir teu caminho Tá aqui pra ver, indo sozinho Nessa relação Eu já sofri de mal